No último dia 24 de janeiro, as chuvas em Manhuassu, na zona da Mata Mineira, destruíram casas e deixaram mortos. Mas esta triste situação gerou a solidariedade de refugiados venezuelanos que ajudam moradores após as enchentes. A pequena Manhuassu abraçou o venezuelano Samuel Alejandro há pouco mais de um ano, quando ele fugiu da crise no país para viver no Brasil. Samuel dá aulas de inglês para sobreviver. Quando as fortes chuvas atingiram a cidade, não pensou duas vezes. Saí para a rua com os amigos, primeiro para levar a sua faculdade, depois para ver como estava tudo por aí, eu não tinha nada, não tinha uma roupa adequada para isso. Eu saí com um grupo de pessoas daqui mesmo, de Manhuassu, de jovens principalmente, e no dia domingo estivemos trabalhando de umas 10 horas da manhã até 11 horas da noite. Esta venezuelana também diz ter se identificado com o povo de Manhuassu. Nós nos identificamos com eles porque eles ficaram sem nada. O sentimento de já fazer parte da cidade gerou no venezuelano Geraldo o desejo de colaborar. Nós não temos muito tempo aqui em Manhuassu, porém nos sentimos parte da cidade. Então, decidimos colaborar, ajudar, porque isso é o que realmente somos. O que esses três venezuelanos têm em comum? Gratidão. E o sentimento se transformou em solidariedade. O desejo de retribuir todo o bem recebido levou todos a pôr a mão na massa para ajudar a quem sofreu com os prejuízos da chuva. Todo mundo recebeu a gente com carinho, com amor. E eu acho que a gente tem que devolver isso, né? Porque isso agora é nossa casa. Nessa circunstância específica, é ser grato e é devolver o amor que a gente recebeu. Com eles, se aprende que a gratidão não tem fronteiras nem nacionalidade, especialmente quando se traduz em gestos concretos.